Mãe, eu sei que a senhora só quer o bem pra mim Eu não te escutei, tudo eu achava ruim Era cabeça quente, eu só queria andar sozinho Achava que eu mesmo correspondia por mim Mãe, eu te amo, eu entendo o seu recado Sei que o bagulho é louco, eu tenho que tomar cuidado Jamais me iludir e nem em nenhum embalo Sempre teme a humildade, mesmo estando lá embaixo Fiz uma certa idade, abri o olho nas amizades Fica maldade, rodeia junto com a trairagem Que o dinheiro vai ficar minha dignidade Sou igual o meu pai, preservo a minha honestidade Minha mãe sempre dizia, cuidado com as amizades Não confia no homem, pois nem tudo é verdade Faça sempre a sua note no caminho errado Cuidado onde cê pisou pra não ser atropelado Foi pra não ser atropelado Foi pra não ser atropelado Já é DJ Tripo, misturou mais uma hein Mãe, eu sei que a senhora só quer o bem pra mim Eu não te escutei tudo, eu achava ruim Era cabeça quente, eu só queria andar sozinho Achava que eu mesmo correspondia por mim Mãe, eu te amo, eu entendo o seu recado Sei que o bagulho é louco, eu tenho que tomar cuidado Jamais me iludir e nem em nenhum embalo Sempre teme a humildade, mesmo estando lá embaixo Fiz uma certa idade, abri o olho nas amizades Fica maldade, odia junto com a trairagem Que o dinheiro vai ficar minha dignidade Sou igual o meu pai, preservo a minha honestidade Minha mãe sempre dizia, cuidado com as amizades Não confia no homem, pois nem tudo é verdade Faça sempre a sua note no caminho errado Cuidado onde cê pisou pra não ser atropelado Foi pra não ser atropelado Foi pra não ser atropelado Aê DJ Tripo, me tornou mais uma hein Foi pra não ser atropelado Foi pra não ser atropelado Aê DJ Tripo, eu quero te deixar muito Não era de verdade Mas é juntas De novo